Abertura Tentando pra me levantar do chão Tentando costurar meu coração Pra quem sabe eu voltar ainda hoje A sorrir Olha eu de novo Juntando os pedaços da minha vida Lutando pra achar uma saída Mas não saiu da presença de quem pode me ajudar Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que a alegria foi bom E só restou a esperança nesse Deus Que tudo vem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que a alegria foi bom Sabendo que a alegria foi bom E só restou a esperança nesse Deus Que tudo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer Vai tudo bem Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Minha vitória logo vem Minha vitória logo vem Obrigado.